Tudo o que eu quero é um país Sem medo De corrigir seus erros De crescer E de sonhar Somos índios brancos Amarelos, negros Somos um gigante pronto Pra despertar Tô querendo mesmo um país Seguro Que tenha justiça Mas saúde e educação Nossa terra é fértil Linda e tão jovem A mudança está Em nossas mãos Esse é o país Que eu quero construir O nosso corpo mudando de mãos Nós vamos conseguir Esse é o Brasil Somos melhores E o futuro depende só de nós Tô querendo mesmo um país Tô querendo mesmo um país Vai na galera da nossa voz É! Quero poder andar em segurança Sem medo eu só tenho esperança Quem vem de baixo também alcança Não mais seja julgado se o corpo balança O povo quer paz A gente quer mais A revolução é a gente que faz É hora da gente mostrar Que ainda somos racionais Lutei para sorrir Sempre resistir Vencer e ser feliz Por paz e amizade Sim, esse é o meu voo Te peço, meu Senhor Ajude o meu povo a sair dessa escravidão Nunca desistimos, somos brasileiros Com o amor para guerreiras E guerreiras então Temos a esperança viva Em cada olhar Bandei progresso só com um milhão Tudo que eu quero é um país Sem muros Os vão Respeitar a sua e ter a minha opinião Nossos filhos herdarão o que plantamos A sermente está em nossas mãos Esse é o país Que eu quero construir Com o nosso povo andando de mãos dadas Vamos conhecer Que é o Brasil Esse é o Brasil O Brasil Somos melhores Somos melhores Somos 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 E o futuro Depende Com o nosso povo andando de mãos dadas Vamos conseguir Esse é o país Eu quero construir Eu quero construir Eu quero construir O nosso povo andando de mãos dadas Nós vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Esse é o Brasil Esse é o Brasil Somos melhores Somos melhores Somos melhores E o futuro depende só de nós Só de nós Na ver a cara Nossa vós Neste é o país que eu quero Neste é o país que eu quero construir Com o nosso povo dando de mãos dadas vamos conseguir Neste é o país que eu quero construir Com o nosso povo dando de mãos dadas vamos conseguir